Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristina Souza, sou comunicadora social, estou participando do projeto Hip Hop Digital, que é um projeto que foi contemplado pelo edital do PROAC, número 14 de 2019. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre portfólios, como construir um portfólio. Então, vamos começar primeiro entendendo o que é um portfólio. Então, o que é um portfólio? O portfólio é um documento bastante utilizado no meio artístico que apresenta a produção desenvolvida por um artista ou grupo de artistas em um determinado período de tempo. Um dos principais objetivos do portfólio é organizar as informações sobre o seu trabalho a fim de comercializá-lo. Então, você vai organizar dentro desse documento todas as atividades, todos os eventos que você realizou para apresentar para uma pessoa, para uma empresa, para uma casa de cultura, onde você queira se apresentar. É simples, é onde você vai organizar todas essas informações para a pessoa te conhecer, para essa empresa, para essa entidade, enfim, esse equipamento de cultura conhecer o seu trabalho. E como que a gente faz esse portfólio? Como a gente monta esse portfólio? O que a gente precisa? A gente precisa de uma capa, de um release, fotos e o clipping. Enfim, são poucas as coisas que a gente precisa para fazer um portfólio bem legal. Então, vamos para o passo a passo. A gente vai começar pela capa. A capa, ela abre o portfólio. O ideal é colocar uma foto do artista ou do grupo. E esse material, ele pode ser feito por um designer ou você mesmo pode construir através da ferramenta que você tiver acesso. Hoje em dia, nós temos algumas ferramentas online onde você consegue acessar gratuitamente e fazer lá o seu trabalho, e montar a sua capa. A gente tem o Canva, que é muito utilizado hoje em dia. Então, dentro do próprio Canva, você pode começar uma capa do zero, tem alguns modelos lá, você pode fazer os tamanhos, colocar os tamanhos, mas tem alguns modelos também, que você só vai mudando as informações. Então, é uma forma que a gente consegue fazer, todo mundo consegue fazer, e é até fácil de fazer. Você pode assinar também, que você tem acesso a outras ferramentas, ferramentas mais específicas, mas com o pacote gratuito, dá para fazer tranquilo. Só entrar lá no Canva, dar uma olhada, dar uma fuçada, procura as coisas que são mais interessantes, procura referências também para vocês trabalharem, que dá para fazer, tá? Bom, na segunda página, nós vamos colocar o release. O release nada mais é do que um texto que contém informações sobre a sua trajetória artística. Então, nesse texto, eu não vou me aprofundar no que vocês vão colocar nesse texto, porque nós temos uma palestra aqui, no canal do Hip Hop Digital, onde vocês vão aprender passo a passo o que colocar no release, como fazer, tudo certinho, o que é mais importante colocar nesse release, para o contratante conseguir entender o seu trabalho, e ter interesse em te contratar. Então, o release é muito importante, é a segunda página do portfólio, é onde você vai chamar a atenção do contratante, para ele querer seguir vendo, conhecer um pouco mais o seu trabalho. certo? Então, é muito importante. Então, vão lá na nossa palestra, que lá tem passo a passo como fazer um bom release. Certo? Vamos continuar. Aqui, ó, a gente pode ver que o artista, ele organizou as informações dele aqui com uma linha do tempo, né? A linha do tempo, ela é utilizada quando o artista possui uma longa trajetória, né? Ele já, enfim, ele tem, sei lá, mais de dez anos de trajetória e de trabalho, então, ele fez muitos eventos, enfim. E ele não vai conseguir incluir tudo isso no release, porque senão vai ficar muito extenso, e não é interessante para o contratante ler duas, três páginas de um release, né? De um artista. Então, as coisas precisam ser bem sucintas e bem organizadas, né? Então, aqui, ele vai destacar os principais trabalhos que ele fez a cada ano. Então, em 2000, ele vai colocar lá, tá aqui, integrou o grupo tormento, composto, enfim, coloca várias informações. Então, os trabalhos mais relevantes daquele ano, ele vai colocar ali. Não que os outros trabalhos não tenham importância, mas, assim, é o que vai chamar mais atenção do contratante. Então, ele vai ali pontuando ano a ano, e ele vai colocando ali as coisas que mais chamam atenção, as coisas que são, que deram mais visibilidade para o trabalho dele. Então, a linha do tempo, ela é importante para isso, tá? Para deixar mais sucinto, colocar os trabalhos mais importantes realizados pelo artista. Certo? Vamos seguir aqui. Na sequência, nós temos aqui o clipping. O que é o clipping, gente? O clipping é o recorte das matérias onde o seu trabalho foi divulgado. Então, colocar o clipping no portfólio ajuda a reforçar e enaltecer mais ainda o seu trabalho, porque, assim, não é você que está dizendo eu realizo esse trabalho, eu sou o MC, eu sou o dançarino. É outra pessoa que está dizendo, né? Então, é como se essa matéria, essa divulgação, estivesse comprovando que você realmente realiza aquele trabalho. Então, o equipamento, ele vai olhar de forma diferente para você agora, porque você pode inventar, forjar um portfólio, dizer que você apresentou em um evento X ou Y, e não ser verdade. Mas, se tem um equipamento, uma empresa, uma imprensa divulgando que você esteve naquele evento, aí é uma comprovação, né? Então, não tem como duvidar. Então, o clipping, inclusive, para editais e alguns equipamentos públicos, se você não tiver o clipping, você não consegue se apresentar. Algumas ainda aceitam flyers, mas outras não. Se você não tiver o clipping, com divulgação de imprensa, você não consegue se apresentar. Então, o clipping é muito importante, tá? Galeria de fotos. Aqui, você vai escolher as fotos mais legais, mais representativas para o seu trabalho, e você vai organizar aqui de uma forma, vocês veem que também tem um trabalho, né? De designer também aqui, organizado, né? E você, é importante você também colocar essas fotos. Tanto para você mostrar, mostrar o seu trabalho, né? Você em ação, ali realizando a sua arte, suas apresentações, quanto também para trazer uma estética, né? Para o seu portfólio. O contratante, ele não vai utilizar essas fotos para nada, tá? Mas para você colocar mais conteúdo seu e de qualidade no seu portfólio, tá? Ele vai comprovar também, ajudar a comprovar os trabalhos realizados por você ou pelo seu grupo. Certo? E por fim, a última página do seu portfólio, você vai inserir todos os seus canais de comunicação, né? Então, assim, se você tem uma assessoria de imprensa, você vai colocar o contato da assessoria, se você tem uma fanpage no Facebook, se você tem canal no YouTube, se você tem SoundCloud, se você tem Twitter, se você tem Instagram, você vai colocar tudo nessa página. É importante que o contratante consiga te encontrar facilmente. Então, essa página é de suma importante, ela é essencial para você. Então, se o contratante quiser visitar a sua página para saber, ah, eu quero saber o que ele está fazendo atualmente, ou ah, eu quero ver mais informações sobre evento X, ele vai lá entrar na sua página, nos seus canais de comunicação e vai conseguir encontrar facilmente. Então, é muito importante, gente, que vocês coloquem na última página todos os canais de comunicação, tá? Você pode também colocar, se vocês quiserem, dados sobre número de seguidores, engajamento, e fazer uma coisa mais específica de redes sociais, você também pode, tá? Mas não pode esquecer essa página. É essencial que vocês coloquem todas as informações aqui dos canais de comunicação de vocês. Tá ok? Então, é isso, espero que vocês aproveitem essas informações, vão nas outras palestras, nos outros vídeos aqui do nosso canal, do Hip Hop Digital, e aproveitem. E é isso aí, muito obrigada. E é isso aí,